Quem são e quais foram os grandes mestres de xadrez mais agressivos e quais foram os seus melhores jogos? Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de xadrez. Espero que goste e hoje vamos falar sobre os jogadores agressivos, os grandes mestres de xadrez mais agressivos com suas partidas inusitadas. Sei que muitos irão dizer que faltou determinado mestre, determinado grande mestre, porém o tempo é curto e não temos como dizer o nome de todos eles e tem de passar todas as partidas. Então irei deixar num próximo vídeo, relatando sobre a história e a biografia de jogadores de xadrez. Caso você ache que faltou algum mestre ou alguma partida, deixe o relato aqui nos comentários. Diga o nome do mestre ou coloque a pgm da partida. Agora vamos lá. O primeiro da lista, Alexander Alecchini, como alguns gostam de falar. O quarto campeão do mundo foi o principal inspiração para Kasparov. Suas habilidades e cálculos estavam fora deste mundo. Seu estilo de jogo diziam ser pura magia negra. Desnecessário dizer que seu jogo estava cheio de sacrifícios fantásticos e ataques espumantes. Vejam a partida no diagrama realizada com Richard Hatton em 1925, se não me engano. Não vou estar repassando os lances, explicando, porque essa partida é uma partida muito conhecida. Você encontra com facilidade na internet, com mais detalhes explicando o lance a lance. Porém, vou deixá-la aqui, algumas descrições no link abaixo, para quem desejar. Observem os lances com maestria. Alecchini jogando com as negras. Vejam qual a necessidade de um bom desenvolvimento das peças e como ele não desperdiça os movimentos em nenhum instante, criando sempre uma posição de ataque. Observem esse lance da torre. Um lance fortíssimo, a torre entrando na terceira, mudando, completamente desestruturando o jogo. Bem, eu não vou explicar exatamente os detalhes dessa partida. Como eu disse, você encontra com praticamente facilidade. E bem mais explicado, com ricos detalhes. Eu não faço a maior ideia de como se pronuncia esse nome. Esse é um jogador servo, talvez não conhecido por muitos que praticam xandrez. Porém, ele tinha uma habilidade fora do normal, muito comparada com um jogador tal, que muitos já ouviram falar. Veja no diagrama o seu adversário enquanto joga com a abertura que foi nomeada com o seu nome. Mestre Internacional 1971, Grão Mestre 1973, Campeão Iugoslavo 70, 75 e 1997. Apelidado de The Boss e às vezes chamado de Iugoslav Tal. É um tático atacante, inovador e bem temido. Apesar de não ser uma séria ameaça para o grande título mundial, disputou três torneios internacionais e ficou classificado entre os 100 melhores jogadores do mundo. Por aproximadamente 20 anos, antes de 1969 até 1989. Judite Pulgar. Se houver uma jogadora no qual possa trazer energia e fogo aos tabuleiros de xadrez, essa sim é Judite Pulgar. Não só, é também de longe a jogadora mais forte de todos os tempos. Com um jogo tão agressivo e atraente que seria impossível deixar de fora. A jogadora húngora é uma autoridade na variante francesa, também conhecida como Varianção Bião Envenenado. Esta é uma das aberturas de xadrez mais agressivas de todos os tempos. Ela nasceu na Hungria também em 1976. Começou a competir internacionalmente em 1984. Derrotou seu primeiro mestre internacional em 1986 em Adelaide. E um ano depois, com apenas 11 anos, derrotou seu primeiro grão-mestre. Em 1991, ela se tornou a grão-mestre internacional ao vencer o campeão húngaro masculino, com a idade de 15 anos. Foi a mais jovem grão-mestre da história, quebrando o recorde de Fischer, que tinha mantido por 30 anos. Pois bem, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu sei que vai faltar alguns jogadores e muita gente vai estar comentando. Ah, faltou o fulano, faltou o ciclano, faltou o grão-mestre e tal. Porém, o tempo é curto. E aqui foi apenas uma pequena resenha sobre três grão-mestres com ataques fenomenais. E caso você deseje que fale de um mestre ou grão-mestre em especial, deixe um comentário aí embaixo, que logo estarei providenciando um vídeo especial sobre a história e a biografia de cada mestre. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.